Oi galerinha, hoje é dia do Dicas da Bia. Dicas da Bia é pra aqueles macetes, sabe? Aqueles videozinhos rápidos, mas que dão dicas super úteis e super legais pra vocês darem um up na peça de vocês. Tipo, as vezes vocês olham uma peça e pensam, poxa, como será que foi feito aquilo? Muitas vezes vocês até me perguntam isso. Então esses videozinhos do Dicas da Bia é justamente pra tentar ajudar vocês a darem um visual diferente nas peças de vocês, com dicas simples e fáceis, mas que dão um diferencial muito grande nas peças. Então, bora lá pro Dicas da Bia de hoje. Bom, meus amores, vamos pro Dicas da Bia de hoje. Bom, o Dicas da Bia é uma coisa que eu tenho usado bastante. Lacinhos. Eu uso muitos lacinhos lá da Fran, sabe? Aqueles lacinhos prontinhos. Mas as vezes eu preciso de laços maiores ou com mais dobras, né? E aí eu faço. Eu não tenho, tipo, aqueles negócios de cortar as fitas e tudo mais. Eu tenho aquelas maquininhas de laço que a gente passa várias vezes e amarra, mas muitas vezes eu faço na mão, por ser poucos, né? Então vou dar um exemplo pra vocês, ó. Esse aqui é um lacinho de voal. Vocês cortam do tamanho que vocês quiserem, né? A fita de voal. A medida que vocês quiserem, eu corto. Isso aqui, gente, chamado linha mágica, usada pra meia de seda, tá? Vem assim. Mas nada mais é que linha de overlock. Mas vocês encontram de pedacinhos assim. Eu pego, giro aqui, ó. Opa! Bem no meio, né? Senão não vai ficar torto o negócio. Ó. Giro, ó. E arrebento. Aí eu giro ao contrário. E arrebento. E o lacinho, ó. Ele tá pronto. Tá vendo? Ó, esses são de quatro pedacinhos. Aí vocês podem fazer com qualquer tipo de fita, tá? Então eu uso bastante essa linha mágica pra parte de fitas. Pras velas, pras coisas que eu quero com tamanho de laços diferenciados. Quando é os laços menorezinhos, eu uso aqueles da Fran, da Laços Geral. Mas quando são laços de tamanho diferenciados, eu mesmo faço. Aí eu compro a linha mágica, as fitas de cetim. E eu mesma faço, ó. Ó. Arrebentou. Tá pronto o lacinho. Eu compro a branca, tá, gente? Mas tem essas linhas mágicas, tem de... Deletem o esmalte escascado. Tem de várias cores. Mas normalmente, como eu vou colocar uma florzinha, algum botãozinho, algum detalhezinho aqui no meio, a branca pra mim tá ótima. Então eu compro só a branca mesmo. Ó, como ficam fofos. E vocês podem usar a fita que vocês quiserem, fazendo da mesma forma, gente. Segura, enrola e arrebenta. Então assim, ó. Vem assim, tá? É bem baratinho isso aqui. Acho que eu paguei R$1,50. E as fitas de cetim. Aí vocês enrolam do tamanho que vocês quiserem. Tá bom? Então dicas da Bia de hoje é uma coisa simples, fácil. Mas que a gente usa bastante. Pelo menos eu uso bastante nas peças, nos vestidinhos, das bonecas e tudo mais. Tá bom? Meus amores, lembrando que em dezembro estarei em Salvador e Florianópolis. As inscrições são direto comigo pros cursos, tá bom? As datas vão estar aqui na tela pra vocês. É isso. Dê um joinha pra mim se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam nas redes sociais e compartilhem bastante esse vídeo. Gente, utilizem bastante isso que é fácil de fazer, rápido. Vocês vão conseguir vários laços. Um beijo e até o próximo Dicas da Bia. Tchau, tchau meus amores.